Olá, eu sou a doutora Lara Murad, oftalmologista, estou gravando uma nova série de vídeos para vocês e dessa vez a gente vai fazer de uma forma mais dinâmica, eu estou entrevistando algumas pessoas e a gente vai falar sobre tendências, sobre ajustes, sobre algumas coisas e algumas curiosidades que são super interessantes no ramo da ótica e que eu tenho certeza que vai chamar muita atenção dos espectadores da TV Um Olhar. Gente, eu estou com o Daniel, que é consultor da NunePQ e ele vai iniciar essa nova série de vídeos com a gente para trazer muitas novidades, muitas coisas legais aí para mostrar para vocês, espectadores da TV Um Olhar, o que tem de novo nesse ramo? Vou mostrar para vocês como é que funciona esse ajuste na AISTE, tá? Você pede para o cliente vestir o óculos, ele vai colocar da maneira que se sinta mais confortável, você vai pegar isso aqui e vai olhar aqui atrás, ó, está passando. E aqui começa o processo de ajuste, você retira o óculos para o rosto, então você leva para uma máquina que aquece esse acetato, tá? Ele deixa mais flexível para você poder manusear, você esquenta isso. Eu já medi que era aqui o ajuste dela, você faz isso, ó. Tá vendo, ó? Isso é um ajuste. Olha a diferença dessa ajustada para essa daqui que está sem ajuste nenhum. Isso aqui adere, né? Na orelha do cliente e não deixa a armação escorregar para frente. Isso é um ajuste perfeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.